Ariane, bom dia, Felipe, falando aqui. A gente tem visto muitos economistas, até mesmo o próprio presidente do Banco Central, falando sobre esse movimento de desaceleração da inflação que aconteceu desde o mês passado, IPCA 15, IPCA cheio e agora novamente, e depois ele voltar a subir. Esse ponto, inclusive, é o que mais está preocupando o Banco Central para sinalizar essa queda de juros. Qual seria o risco de ver a inflação subindo mais para frente se fizer esse movimento de queda de juros? O que pode ocasionar mais para frente se a gente ver a inflação crescendo ainda mais lá na frente? Eu acredito, Felipe, bom dia, eu acredito que a gente tenha ainda alguns choques que estão no balanço de risco do Banco Central muito evidentes. A gente ainda tem a dúvida sobre a precificação, o patamar de precificação de commodities, a questão da real desaceleração e qual é essa magnitude das economias globais. Então, quanto vem de recessão ali para o final do ano dos Estados Unidos, da Europa também, advindo de efeito de política monetária, essa é a grande dúvida. Se a gente olhar de novo, vou pegar o Focus como exemplo, a gente teve um aumento de expectativa para o índice cheio para final de 23 e 24, muito, acredito eu, que corroborou com isso, o aumento da expectativa para preços administrados também, que é exatamente esse cenário. Vem muito mais ali de política internacional, dos choques das cadeias e principalmente de commodities, mas o IGPM já apresentou uma queda nas expectativas também. Então, a gente tem alguns dados um pouco descasados por parte da expectativa de mercado. E é exatamente a expectativa que preocupa agora o Banco Central, como eu falei, a inflação para frente, a curva mais longa e não fazer de forma muito forte uma inversão de postura do Banco Central para que não tenha que fazer também uma retomada de política contracionista de curto prazo. Ou seja, a gente precisa diminuir os choques. Então, essa é a preocupação agora. Mas é melhor que a gente segure um pouco, mesmo olhando para a Juro Real, que a gente sabe que é o grande debate entre o mercado, a crítica em cima sobre o patamar de juros brasileiros, mas exatamente porque a gente não consegue ainda afastar a maior parcela dos impactos, ou seja, do balanço de risco que compõe para o choque na inflação futura. Então, é necessário ainda essa cautela para a tomada de decisão. E a gente não pode esquecer que o maior vetor é o arca-bolso fiscal. e a gente está esperando ver o que vai sair dessa tramitação por parte do Congresso desse grande vetor que pode, sim, vir ajudar. Mas, realmente, para o olhar de inflação, a gente ainda tem riscos em ambas as direções.